O que é o telégrafo? Muito antes dos computadores serem inventados, cientistas e escritores já imaginavam uma forma instantânea de comunicação entre pessoas que estavam distantes. O telégrafo começou esse caminho e o primeiro cabo transatlântico desse meio de comunicação foi instalado em 1858. O primeiro transatlântico telefônico da Escócia até o litoral do Canadá foi inaugurado em 1956. A vontade ainda foi impulsionada pelos avanços nos computadores da época. A maioria ainda ocupava uma sala inteira e quase não tinha interface visual, mas já operava com terminais remotos de acesso no mesmo prédio. Tinha muito o que evoluir. Estamos na década de 1950 nos Estados Unidos. É época da Guerra Fria, o confronto ideológico e científico entre o bloco representado pelos norte-americanos e o liderado pela União Soviética. Um avanço antes do inimigo era uma grande vitória, como foi na corrida espacial. Por isso, o presidente Eisenhower cria em 1958 a ARPA, a Agência de Projetos Avançados de Pesquisa. Anos depois, ela ganhou um D de defesa e virou a DARPA. A agência colaborava com acadêmicos e industriais para desenvolver tecnologias em vários setores, não só o militar. Um dos pioneiros na parte da informática da ARPA foi o JCR Leaklider, do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, o MIT, e recrutado depois de teorizar sobre uma rede galáctica de computadores em que você poderia acessar qualquer dado. Ele plantou na agência a sementinha de tudo isso. Outro avanço foi a criação do sistema de comunicação de pacotes, um método de troca de dados entre máquinas. As unidades de informação, ou pacotes, são enviadas um por um através de uma rede. O sistema era mais rápido que canais por circuitos e suportava destinos diferentes, não só de um ponto ao outro. Esse estudo foi feito por grupos em paralelos, como o de Paul Barron, do Rant Institute, Donald Davis e Roger Scantleberry, do National Physical Laboratory, no Reino Unido, e Lawrence Roberts, que era da ARPA. Tem também o estudo e a implementação dos NOS, que são pontos de intersecção de informações. Eles são como se fossem pontes entre máquinas que se comunicam entre si e também funcionam como um checkpoint, para que a informação não se perca durante o trajeto e aí a transmissão teria que começar tudo de novo. As ligações eram feitas na base do cabo e bases militares e institutos de pesquisa foram os primeiros, porque já tinham a estrutura. Em fevereiro de 1966, a rede da ARPA, ou ARPANET, começa a ser discutida. O próximo passo foi desenvolver os IMPs, interfaces de processamento de mensagens. São os NOS intermediários, que conectariam os pontos de rede e dá pra chamar eles de, sei lá, avô dos roteadores. Mas era tudo tão novo que a primeira conexão em rede só foi estabelecida em 29 de outubro de 1969. Ela aconteceu entre a UCLA, que é a Universidade da Califórnia, e o Stanford Research Institute, a quase 650 quilômetros. A primeira mensagem trocada seria login, e deu meio certo. As primeiras duas letras foram identificadas do outro lado, mas aí o sistema saiu do ar. Pois é, essa é a data da primeira conexão, e também da primeira queda de conexão. E a primeira palavra transmitida foi... LO. A primeira rede de nós da ARPANET ficou pronta no final desse mesmo ano, e já funcionava direitinho. Conectando entre si os dois pontos iniciais, com a Universidade Californiana de Santa Bárbara, e a Escola de Computação da Universidade de Utah, que era um pouquinho mais longe, em Salt Lake City. A ARPANET foi o grande antepassado do que chamamos de internet. E apesar do pontapé inicial ser militar, o impulso para o desenvolvimento de toda essa tecnologia foi a educação. Rola uma lenda de que a ARPANET é uma forma de guardar dados no caso de um ataque nuclear, mas a vontade maior mesmo era dos cientistas se comunicarem e encurtarem distâncias. Em 71, já são 15 pontos na rede, parte disso por causa do desenvolvimento do NCP. O Network Control Protocol foi o primeiro protocolo de servidor da ARPANET e definia todo o procedimento de conexão entre dois pontos. Foi ele que permitiu uma interação mais complexa, com troca de arquivos e uso remoto de máquinas. Em outubro de 72 é feita a primeira demonstração pública da ARPANET por Robert Kahn em um evento de computação. Nesse ano, é inventado o e-mail, uma forma mais fácil da troca de mensagens que a gente já abordou aqui no canal. Nessa época, já eram 29 pontos conectados. É nesse ano que vemos o primeiro link transatlântico entre a ARPANET e o sistema norueguês NOSAR, via satélite. Logo depois, é uma conexão com Londres, e é a partir daí que começa o pensamento de que o mundo inteiro precisava de uma rede de arquitetura aberta. Faz todo sentido, porque senão, a gente só teria vários pequenos clubinhos conectados, mas não entre si, e cada um com uma arquitetura e um protocolo diferente. Daria um trabalhão ligar tudo isso junto. Esse processo de interconectar redes, ou NETs, foi abreviada para INTERNETING, e dessa palavra que derivou o que chamamos hoje de internet. Mas calma, que ela ainda não existe na nossa história. Isso porque o protocolo NCP era insuficiente para a troca aberta de pacotes entre diferentes redes. Foi aí que o Vint Cerf e o Robert Kahn começam a trabalhar num substituto. Outro projeto paralelo é o da Ethernet, desenvolvido no lendário Xerox PARC em 73. Ele é hoje uma das camadas de ligação de dados e começou como um conjunto de definições de cabos e sinais elétricos para conexões locais. O engenheiro Bob Metcalf saiu da Xerox no fim da década para abrir um consórcio e convencer as empresas a usar esse padrão Ethernet. Bom, e ele conseguiu, né? Em 1975, a ARPANET é considerada operacional e acumula 57 máquinas. É nesse ano também que uma agência de defesa dos Estados Unidos assume o projeto. Nota como essa rede ainda não tem um pensamento comercial. É só militar, científico. As conversas pessoais não eram incentivadas, mas também não eram proibidas. Aí nasce o TCPIP, ou Transmission Control Protocol, barra Internet Protocol. Ele ainda foi e é o padrão de comunicação dos aparelhos, um conjunto de camadas que estabelecem essa ligação sem precisar reconstruir todas as redes que estavam formadas até então. É a partir dessa pilha de regras que ocorrem o envio, transporte e recebimento de dados, sem contar a comunicação dos dados com os programas que levam as informações, tipo um cliente de e-mail quando você recebe o e-mail. O IP é a camada de endereço virtual dos remetentes e destinatários dos pacotes. Eu sei que isso tudo é muito mais complexo do que eu tô falando, mas o nosso assunto aqui é a história. Em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET oficialmente muda o protocolo do NCP pro TCPIP em um novo marco zero da internet. E os responsáveis, o Khan e o Cerf, colocam seus nomes na história da tecnologia. No ano seguinte, a rede é separada em duas. Parte pra comunicações e troca de arquivos militares, a Milnet, e a parte civil e científica, ainda a ARPANET, mas sem alguns dos nós originais. Tava claro que sozinha, a ARPANET não sobreviveria. Em 1985, a internet já estava mais estabelecida como uma tecnologia de comunicação entre pesquisadores e desenvolvedores. Mas o nome só começou a ser usado no fim dessa década, quando as NETs começaram a formar uma estrutura. Aos poucos, ela sairia das universidades e começaria a ser adotada pelo mundo corporativo e, por último, pelo público consumidor. Aí a gente vê uma explosão de pequenas redes que já tinham uma comunidade menor que era focada em alguma coisa. É o caso da CSNET, de grupos de pesquisa de computação, e que foi uma das primeiras alternativas científicas. Tem também a USENET, que era uma precursora dos fóruns de discussão ou grupos de notícia e foi criada em 79. E tem a Bitnet, criada em 81, pra e-mail e transferência de arquivos, que conectou mais de 2.500 universidades em todo o mundo. Outra famosa é a NSFNET, da mesma Fundação de Ciência dos Estados Unidos que cuidava da CSNET, pra facilitar o acesso de pesquisadores a supercomputadores e bancos de dados. Ela foi uma das maiores defensoras do padrão que foi proposto pela ARPANET e ajudou a propagar a instalação de servidores. Isso culminou na formação de uma espinha dorsal, ou backbone, da NSFNET, que era de 56 kbps. Quando ela se interconectou via TCPIP com a internet no fim dos anos 80, o mundo percebeu que a internet estava nascendo definitivamente. E claro que a gente fala mais dos Estados Unidos aqui, mas vários países mantinham redes internas parecidas e foram expandindo pro TCPIP e depois navegando com o padrão WWW. Tem, por exemplo, o Minitel da França, que ficou no ar até 2012. Os anos 80 servem pra expansão da ainda jovem internet e do fortalecimento da infraestrutura de conexões entre nós, especialmente a melhoria dos gateways e futuros roteadores. Na primeira metade da década, o computador pessoal nasce em definitivo. Tem o IBM PC, o Macintosh, umas coisas que a gente já contou por aqui. E outros protocolos passam a ser adotados. Olha só, tenho certeza que muita gente aqui usou o File Transfer Protocol, que é o bom e velho FTP, pra fazer transferência de dados. A tecnologia do DNS, que é uma forma de traduzir um domínio em um endereço IP, também surgiu nos anos 80 e foi adotada aos poucos. Entre 87 e 91, a internet é liberada pra uso comercial nos Estados Unidos, substituindo os backbones da Arpanet e da NSFnet, com provedores privados e novos pontos de acesso fora das universidades e dos meios militares. Só que são poucos os interessados e os que enxergam as possibilidades. Faltava alguma coisa pra facilitar e popularizar a navegação. É por isso que o próximo passo da nossa viagem é o CERN, Laboratório de Pesquisa Nuclear na Europa. Em 1989, Timothy Berners-Lee, ou Tim, queria melhorar a troca de documentos entre usuários, junto com o engenheiro Robert Kailio. Ele imagina um sistema pra obter informações das conexões entre todos os equipamentos conectados e trocar arquivos da forma mais fácil possível. A solução encontrada foi explorar uma tecnologia que já existia, mas já tava meio rudimentar, que é o hipertexto. Pois é, aquelas palavrinhas ou imagens clicáveis conectadas que levam você a outro ponto da internet quando solicitado. O chefe do Tim não ficou muito animado não e achou que a ideia tava meio vaga, então o projeto teve que amadurecer. Em 1990, saíram só esses três avanços. As URLs, ou endereços únicos, pra identificar a fonte das páginas, o HTTP, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto, que é a forma de comunicação base, e o HTML, que é a formatação escolhida pra dispor todos esses conteúdos. Nascia aí a World Wide Web, ou www, nome criado pelo Tim e que a gente traduziu pra Rede Mundial de Computadores. O Tim imaginava um espaço que era descentralizado, pra você não precisar de permissão pra postar nada, muito menos um nó central que, se derrubado, podia comprometer tudo. Ele também acreditava em neutralidade da rede, já naquela época, com você pagando por um serviço sem discriminação de qualidade. A web ainda seria universal e com códigos amigáveis, pra que não ficasse na mão de poucos. A gente sabe que na prática a internet não é lá essas mil maravilhas, mas comparado com antes, realmente tudo foi democratizado e o ambiente deu voz pra muita gente. E olha que simbólico, no mesmo ano do nascimento do WWW, a Airpanet é oficialmente desligada. No pacote, o Tim criou o primeiro editor e navegador, o World Wide Web, tudo junto mesmo. Ele saiu do CERN em 94 pra fundar a World Wide Web Foundation e ajudar a desenvolver e também a espalhar os padrões da internet aberta. Ele é o chefe por lá até hoje, e o seu último grande feito no laboratório foi espalhar os protocolos HTTP e a web com código liberado, dispensando pagamento de royalties. Isso facilitou a difusão dessa tecnologia. Um ano antes, surge o Moza, que é o primeiro navegador com informações gráficas, não só em texto. Ele evoluiu pro Netscape Navigator e o resto é outra história. Tem muita coisa que a gente usa hoje em dia e que começou nessa década. Os buscadores, o FID e RSS, o amado e odiado Flash e por aí vai. Pra você ter uma ideia de algumas novidades, o IRC foi criado em 88, o ICQ saiu em 96 e o Napster em 99. Várias dessas tecnologias rendem histórias separadas que ainda vão sair por aqui. E olha como a gente evoluiu. Das conexões por cabo entre universidades, passamos pra redes maiores, que usavam um só idioma de comunicação. Depois vem um espaço mundial e padronizado de troca de conteúdos, uma conexão discada na rede de telefonia. Muita gente começou a usar a internet aí, com esse barulho clássico... E servia basicamente pra testar a linha, indicar a velocidade da internet e estabelecer o sinal de transmissão. Essa conexão ficou mais rápida e virou a banda larga. Hoje a gente quase não imagina a nossa vida sem a transmissão de sinal sem fio, que é o Wi-Fi, e também os dados móveis, sem precisar de um ponto de acesso, que é o 3G, 4G e por aí vai. Hoje em dia temos até problemas de excesso de tráfego. O padrão IPv4 tá congestionado de tanto endereço, e a migração pro IPv6 é lenta, mas tá acontecendo. E essa é a história da origem da internet. É claro que a gente não pode contar absolutamente tudo o que aconteceu dos anos 70 até hoje, porque é muita coisa. Mas pelo menos o nascimento da nossa rede querida, agora você já sabe bem. Nesta aula eu vou ensinar a vocês como fazer a configuração do roteador TP-Link AC1350 Wireless Dual Band. Atualmente eu estou utilizando no meu escritório o Wi-Fi do modem da Vivo. E como vocês podem ver, ele é bem simples, bem pequeno, e eu consigo utilizar lá, mas é aquele sofrimento. Tem hora que o sinal cai, não funciona. Então eu vou fazer os testes de sinal ao final do vídeo com esse roteador. Eu tenho uma distância de 15 metros, onde está aqui o modem da Vivo, até o escritório. Eu tenho aí três barreiras, três paredes que formam a barreira do sinal wireless, que é o grande inimigo do mesmo. Então vamos lá à instalação e configuração do TP-Link 1350. Aqui na caixa tem aí as suas características deste roteador. Vamos abrir aqui o mesmo e ver o que vem dentro da caixa. Nós temos aqui o roteador, como vocês podem ver. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco antenas. Aqui atrás nós temos aí as configurações de alimentação, 12 volts, 1 ampere, consumo muito baixo de energia. Apenas 12 watts aí de consumo. E ele te dá aqui a página de configuração, tplinkwi-fi.net, para você acessar no seu navegador, para estar fazendo a configuração do mesmo. Os roteadores mais antigos, eles davam o IP, normalmente 192.168.0.1 ou 192.168.1.1. Aqui já vem com senha wireless. Senha wireless barra PIN. Nós temos aqui um pequeno manual aqui, não é o guia rápido de instalação. Nós temos um maior aqui, que é o guia de instalação rápida. Os roteadores que você compra, a maioria vem esse guia aqui, mostrando, no caso aqui, conectando o hardware, a parte de cabo. Então você tem o seu moldem, você vai conectar aqui na porta do moldem e vai conectar lá na porta do roteador. Vou mostrar para vocês quais portas são essas. As alimentações, verificação dos LEDs. E aqui ele vai falar o passo a passo. Então você pode baixar o aplicativo, né, TP-Link Center Tether. E fazer a configuração pelo próprio celular ou fazer através do computador, notebook, como eu vou mostrar para vocês. Aqui na caixa nós temos o cabo de rede RJ45. Nós temos aqui a fonte de alimentação. Então vamos fazer as ligações aqui da fonte, do cabo, para iniciarmos aí a configuração. Aqui nós temos o cabo de rede e aqui atrás nós temos aí várias portas no roteador. Vou mostrar para vocês um a um, tá? Aqui nós temos a conexão da fonte, do power. Aqui o ligue e desliga. Aqui o WPS, configuração de Wi-Fi. Aqui você liga e desliga também. O reset. Aqui o internet, conhecido como antigamente porta UAN. E aqui as portas 1, 2, 3 e 4. Para você mandar aí para roteadores, hubs, entre outros equipamentos. O cabo de rede nós vamos colocar aqui na porta azul. Que é a internet. E aqui atrás do modem da Vivo, nós vamos ligar na porta 1. A porta LAN 1. Não vai acender nenhuma luz, porque não ligamos ainda a alimentação do roteador. Então vou ligar aqui na tomada e vou pressionar aqui o botão de liga. Vamos ver o comportamento aí dos LEDs. Se ele vai acender corretamente aí os LEDs. Os LEDs de Wi-Fi não estão acesos. Somente o de power piscando. E no manual ele fala, né? Para você pressionar e segurar o botão lá do WPS Wi-Fi. Então vou pressionar e segurar. Ele acendeu aqui os dois LEDs de Wi-Fi. E vou soltar. Então ele acendeu aqui um LED e acendeu a porta LAN 1 do modem. Recebeu já o sinal da internet. E acendeu aí os dois LEDs aqui do Wi-Fi. Vamos pegar agora um celular. Deixa eu aumentar o brilho aqui para vocês. Então vamos desbloquear aqui o celular. E vamos abrir aqui as opções de Wi-Fi. Então ele já identificou aqui, ó. O TP-Link EF5C. E o TP-Link EF5C 5G. Esse roteador ele tem duas bandas, como eu expliquei para vocês, dual band. Então aqui eu já posso fazer o que? Conectar aqui no TP-Link EF5C. E colocar a senha. A senha, lembrando, está atrás aqui do roteador. Após colocar aqui a senha do wireless, do sem fio, conecta. Ele está verificando a qualidade de internet. Internet pode estar indisponível. Pediu aqui para fazer as configurações. Bom pessoal, aqui, como vocês podem ver, está escrito Internet pode estar indisponível. Então vamos apertar aqui. Aqui ele vai dar a velocidade da rede. Está muito forte, 144 Mbps. Segurança e endereço de IP. E aqui você pode gerenciar o roteador. Você vai abrir aqui esse IP, ó. 192.6801. E aqui ele está pedindo, por favor, crie uma senha de administrador para gerenciar o seu Asher. Então eu vou colocar aqui uma senha. Vamos colocar uma senha. Vou confirmar a senha. Então aqui ele está escrito. Configuração rápida. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Está muito pequeno aqui aparecendo para mim. Então aqui Brasil, horário GMT3, que é Brasília. Vou colocar em próximo. Aqui ele vai dar, no caso, o tipo de internet que você está utilizando. Então o que acontece? O modem da Vivo, ele já manda direto o sinal. Você não precisa autenticar provedor, como antigamente, né? No caso da telefônica, a gente tem que colocar lá o usuário e senha, provedor. Então no caso desse, ele já manda a internet diretamente. Então o roteador, ele já deve detectar e apenas repetir o sinal. Então a configuração que você vai fazer no roteador é o que? É colocar o nome da sua rede Wi-Fi, senha, ou simplesmente colocar ele somente para repetir o sinal que é mandado pelo da Vivo. Nesse caso aqui, nessa configuração rápida, do tipo de internet, eu vou colocar aqui a opção autodetectar. E aí você vai aguardar e ele identificou que é o IP dinâmico. Ou seja, o roteador vai mandar IP automaticamente, que é o IP dinâmico que já vem do modem. É o IP que já é dado automaticamente. Vou colocar em próximo. Aqui se você quer clonar Mac, você deixa não, próximo. Aqui são as configurações de Wi-Fi. Então aqui nós temos em cima o nome da rede. Embaixo a senha, que é a mesma senha que está aqui, embaixo do roteador. Então aqui você pode colocar o nome que você quiser. Lembrando, como ele é dual band, ele tem duas redes. Então ele tem a de 2.4 e a de 5 GHz. E aqui está mostrando a senha para cada um. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o da segunda rede aqui. Eu vou colocar aqui o meu nome. André Cisp. Embaixo eu vou mudar a senha. Após fazer isso, próximo. Ele vai te dar aqui o resumo. E aí você põe salvar. Aí é só aguardar. Pronto, salvou. Próximo passo. E pronto, ele vai te dar aqui. Parabéns, configuração de rede feita com sucesso. Aproveite a internet. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui novamente o Wi-Fi. E vou conectar na rede que eu coloquei o nome. Que é André Cisp. Vou pôr aqui André Cisp. Vou colocar aqui a senha. E vou conectar. Conectou. Vamos abrir aqui o YouTube. E vamos abrir aqui um vídeo qualquer. Pronto. A internet está funcionando. Agora vamos ver como que faz para acessar utilizando aí um computador, ok? Estou aqui no notebook. Aqui no notebook você vai abrir aqui embaixo as opções de Wi-Fi. E ele vai te mostrar as redes Wi-Fi aí disponíveis. Então observe que ele mostrou aqui a TP-Link, que é a EF5C, a nossa rede. E aí você vai fazer o que? Você vai clicar nela e vai colocar conectar. E vai inserir a senha que está lá abaixo do roteador. Clique em avançar. Aqui você pode colocar não. E conectado. Vamos abrir aqui a internet. Vamos ver aqui se ele já vai navegar. Google. Pronto. A internet está funcionando porque eu já fiz a configuração no celular. Mas no caso do notebook, após conectar na rede, vocês vão acessar o IP 192, digitando o navegador, ponto 168.0.1. Vamos pressionar o Enter. E aí ele vai abrir aquela página de configuração pedindo para você criar uma senha. Como eu já criei no celular, eu vou colocar aqui. Mas se você fizer a configuração pelo notebook, você vai criar a senha. E aí ele vai acessar aqui, configurações rápida, básico, configurações avançada. Aqui do lado esquerdo, internet, está com o IP dinâmico. No caso, a Vivo. A Vivo, Net, a maioria das internets hoje trabalha já com o IP dinâmico. Você não precisa configurar mais o provedor. Aqui o Arliss. Então aqui você coloca aí o nome das suas redes. E você pode escolher qual que você vai deixar habilitado. Você pode desabilitar uma, habilitar outra. Então praticamente é isso. É bem simples. E agora eu vou fazer o teste com Wi-Fi. Eu vou lá no meu escritório. Vou levar aí o notebook. E vou levar o celular para ver se realmente melhorou ou não o sinal. Ok? Então vamos lá. Já estou aqui no escritório. Uma distância aí de 15, 16 metros. Com três barreiras de parede. Então vamos verificar no notebook, lá na parte do Wi-Fi. Como que ficou a qualidade do sinal. Ok? Então eu vou abrir aqui o Wi-Fi. E o TP-Link EF5C deu quatro barreiras de sinal. Enquanto a Vivo, três barreiras somente. Eu já estou conectado. Então eu vou fazer o teste da conexão agora. Eu vou entrar no site. Minhaconexão.com.br Pressionar o Enter. Então eu vou fazer o teste tanto nesse novo roteador. Quanto o da Vivo para verificar quantos megas de internet chega aqui. Lembrando que eu estava utilizando o da Vivo. Estava sofrendo muito com a conexão aqui para o escritório. Então ele já começou a iniciar o teste. Ele está dando aí uma faixa de 19, 20 megas. Vamos esperar ele concluir aí o teste da conexão. 20 megas praticamente. De download. A internet que eu tenho é 50 megas de download e upload. Se eu não me engano são 5 megas. Então download 50 e upload 5. Como vocês podem ver. Primeiro teste feito. Conclusão 21 megas de download e 5 de upload. Agora eu vou mudar de rede. Eu vou conectar aqui na rede Vivo. Conectar. Pronto. Ele conectou na Vivo. Vou vir aqui e vou pressionar o Enter novamente. Vamos ver agora como que vai ser o resultado. Se realmente o roteador ele está mandando mais megas aqui. Nessa distância aí de 16 metros. Com 3 paredes. Ou não. Se solucionou não é o meu problema. Teste feito aí na Vivo. 10, 11 megas. 12. Batendo aí os 12, 13 megas. Então deu aí 13 megas. Lembrando que eu estou conectado na Vivo. Que é o roteador lá. E 4 de upload. Então realmente o roteador ele melhorou muito. A minha qualidade de sinal. Aumentou aí praticamente 7 megas e 1 mega de upload. Então valeu a pena. Lógico que depois eu vou posicionar ele corretamente. E vai melhorar mais ainda o sinal de chegar aqui. E com o celular. Podemos ver. O Vivo ele tem. No caso do celular. Dois sinais. E o da TP-Link. No caso do Token Link. Está na rede André CIS. Que é uma rede mais forte. De 5. Ele está dando aí 3 sinais. É isso pessoal. Mostrei para vocês como fazer a configuração. Deste roteador. Não é difícil. É só você ter calma. Seguir os passos a passo. Prestar bastante atenção. Tem o manual. Eu não acabei utilizando o aplicativo. Porque o próprio celular. Já deu o IP do roteador. Acessou. Você configurou a sua senha de acesso no roteador. E depois lá dentro. Você configura a sua senha de acesso. No caso da rede Wi-Fi. Depois. Eu posso fazer outros vídeos. Mostrando outras configurações do mesmo. Mas praticamente as maiorias das pessoas. Que compram o roteador. É para acessar a internet. Através do Wi-Fi. Configurar o Wi-Fi. E o bom desse vídeo. Que eu mostrei para vocês aqui. A distância. E quantas barreiras. E realmente melhorou. O meu sinal. Em comparação com o modem da Vivo. Que eles fornecem para vocês. Que o Wi-Fi é muito fraco. O modem muito pequeno. Ele não tem antena externa. De grande potência. Como esse mostrado. Lógico que depois eu vou posicionar ele. De uma maneira legal. Que vai chegar mais forte o sinal aqui. E aí os testes. É feito diariamente. Para você realmente verificar. Mas pelo que eu vi aqui. Melhorou. Creio que 40% a velocidade de conexão. Uma das maiores dúvidas. De quem sofre com perdas de pacotes. Lentidão ao navegar. Ou problemas com muita gente. Acessando a rede ao mesmo tempo. Mesmo tendo um bom plano de internet. É saber qual o melhor roteador. Escolher para gerenciar a banda. Da melhor forma possível. Se esses são seus problemas. Você está no vídeo certo. Pois vou te apresentar. Quais são as características. Que um roteador precisa. Para ser bom. E que pode te auxiliar na sua compra. A primeira característica. Que um roteador bom precisa ter. É um bom alcance e velocidade. Um bom roteador. Precisa ter 2,4 GHz. Ou 5 GHz. De frequência. Conexão de 2,4 GHz. Permitem um maior alcance de sinal. Porém. Com poucas taxas de velocidade. De banda transmitida. Ideal para quem quer se conectar. A uma larga distância do roteador. E conexões de 5 GHz. E conexões de 5 GHz. E conexões de 5 GHz. Permitem uma maior velocidade de transmissão. Incluindo uma menor latência. Porém. Menor o alcance. Ideal para quem acessa o Wi-Fi bem perto do roteador. E não quer ter problemas com perda de pacotes. Ou oscilações na rede. A segunda dica é ter muitas antenas. Quanto mais antenas, maior será o sinal distribuído. Mas isso depende muito do tamanho da residência de cada usuário. Em relação às frequências, como mencionadas anteriormente. A maioria dos roteadores que tem mais de uma antena possuem 2,4 GHz de frequência. Ou ambas as conexões em um mesmo roteador. Nomeados como roteadores Dual Band. Ou seja, são roteadores que trabalham com as duas frequências ao mesmo tempo. O que facilita a utilização da rede perto do aparelho ou longe dele. Portanto, examine bem o tamanho de sua casa. Se tem muitos andares e dentre outros aspectos. Para ter a certeza se deve ou não utilizar um roteador com uma ou mais antenas. A terceira dica é ter um roteador com uma boa taxa de transferência. No mercado, é comum encontrarmos marcas com 150 ou 300 megabits por segundo. Mas não se esqueça que para usar o total disso. É necessário ter um pacote de internet com uma velocidade que seja compatível com essas características. A quarta e última dica é antenas com mais DBI. DBI significa a potência máxima de transmissão das antenas. Portanto, quanto mais DBI, maior será o alcance de transmissão do sinal. Ou melhor a sua potência. Com o valor de 5 DBI, que é basicamente o padrão em muitos roteadores. O sinal de rede terá um desempenho mais do que o suficiente em residências não muito grandes. Mas em casas mais espaçosas, será bom investir em mais potência. Faz tempo que rola na internet uma experiência em que as pessoas turbinam o sinal de Wi-Fi usando uma latinha de refrigerante. Mas será que funciona mesmo? Será que não é caô? É isso que a gente vai testar hoje. E para fazer essa experiência, você só vai precisar de uma latinha de alumínio. Que não precisa ser polidinha igual essa daqui. Você pode escolher a latinha que você quiser. Mas está linda essa aí, não é não? Vai depender da decoração da sua casa. Quem vê, ela é a da Mari e vai deixar eu colocar uma latona chamada de coisa. Para começar, a gente vai usar um estilete para tirar o fundo da lata, essa parte que fica embaixo. Depois a gente tem que fazer uns acabamentos com a tesoura e fazer um corte do lado oposto ao furo em que a gente toma o refrigerante. Aí lá embaixo, eu tenho que ir cortando rente a essa dobrinha da lata, quase até tirar o alumínio inteiro. Então a gente tem que dobrar a lata para fora, para ela desenrolar. E o último passo é arrancar essas partes de alumínio que ficam aqui na entrada da boca da lata. E olha só como é que ficou. Aqui nessas bordas e aqui nessa borda de baixo, vale a pena dar uma protegida com uma fita. Pode ser uma fita adesiva, que você dobra uma parte dela para dentro e outra para fora. E aí essa aqui ainda não fica viva. A ideia agora é simplesmente vestir essa latinha aqui em volta da antena do roteador e direcionar a latinha para onde a gente quer que o sinal melhore. Mas como que a gente vai saber se o sinal do Wi-Fi realmente melhorou? Antes da gente testar com a latinha, eu vou fazer um mapa do Wi-Fi aqui do térreo da Casa do Manual do Mundo. Eu baixei um aplicativo aqui que chama Wi-Fi Heatmap. E o que eu faço? Eu coloquei um desenho da planta da casa e eu vou nos pontos da casa que eu quiser, pode ser vários pontos. E vou marcando quanto que está o sinal do Wi-Fi em cada ponto. E no final ele gera um mapa, parece um mapa de calor, dizendo onde o Wi-Fi está bom e onde o Wi-Fi está ruim. Vamos começar. Olha só que belezinha. Agora eu tenho um mapa de calor aqui do Wi-Fi. Eu consigo ver, por exemplo, que no estúdio aqui está ótimo o sinal, está verdinho. Lá na cozinha começa a ficar bem ruim. No quintal praticamente quase não pega. E na garagem também o sinal é mais ou menos. Vamos tentar então melhorar o sinal lá na cozinha. Agora é só colocar a latinha aqui nessa antena virada para a cozinha. Vou usar um apoio aqui para ela não cair. E vamos ver se esse sinal aumentou mesmo. Vou medir tudo de novo. Já fizemos os testes. Mary, temos o resultado aqui, hein? Não é uma coisa do outro mundo, assim, mas dá diferença. Então, quando você está falando de Wi-Fi, qualquer número dá diferença. Qualquer não, mas então dá diferença. Qualquer pauzinho ali em cima dá diferença. A gente vai colocar agora em tela cheia aqui dos dois lados. Do lado esquerdo está a medição sem a latinha e do lado direito com a latinha. Dá uma olhada na cozinha. Você vai ver que a cozinha, quando a gente mediu o primeiro, ela estava quase toda vermelha. E agora ela já tem uma boa área amarela. O quintal também estava vermelhão, né? E agora... Não dava para acessar a internet no quintal, não dava para fazer stories no quintal. Eu esperava que fosse piorar bastante a garagem, porque fica atrás da latinha, mas não piorou. É, porque aqui, teoricamente, como está refletindo igual no carro, né? Vamos entender o Wi-Fi, então, Mary. O Wi-Fi, ele funciona que nem um sinal de rádio, um sinal de televisão. É uma onda eletromagnética. Sim, só que ela só anda alguns metros, né? Algumas centenas de metros. É, o Wi-Fi é meio fraquinho. Centenas de metros? É, teoricamente, dizem que até uns 300 metros, os mais novos. Tem aquelas super antenas, o Wi-Fi vai um pouco mais longe. Mas o Wi-Fi que a gente tem em casa, se for num campo de futebol aberto, ele vai uns 300 metros. Dentro de casa, a gente sabe que é cheio de parede. E tem as paredes, as paredes bloqueiam. Por exemplo, em casa, no quarto, a internet é bem ruim. É, o roteador fica na sala e no quarto a internet é ruim. É por isso que o grosso da internet mesmo, você manda um e-mail usando um servidor americano, por exemplo. Daqui para os Estados Unidos, ela vai por cabo submarino. Não vai por satélite, nem por... Nada por rádio. Se o e-mail está passando lá, por debaixo dos peixes. É, porque se for por onda eletromagnética, tem todas essas interferências. Mesmo que a parede atrapalha, uma nuvem pode atrapalhar, um tempo ruim, por exemplo, a internet ficaria muito ruim. E na latinha, o alumínio reflete essas ondas eletromagnéticas. Assim, né? Exatamente. Então funciona como se fosse um espelho que fica atrás do farol do carro. Mas aí tem um negócio. Essa latinha está feita que nem o nariz, né? Então combinado. É, só para fazer o vídeo, é só para mostrar aqui, para fazer o teste, para ver se funciona mesmo ou não. Matematicamente, isso aí devia ser uma parábola e o foco da parábola tinha que ser antena. O que significa isso? Que todos os raios que saíssem da antena, eles deviam sair em linha reta. Para isso ter uma curva certinha que a gente tem que fazer atrás. Sim, mas é que a gente está fazendo em casa. É para reproduzir em casa. É, minha irmã. Não conta na boca ou minha pússia. Estava louco para mostrar isso. Uma parábola calculada em computador com o ponto de foco exatamente onde a gente precisa. Essa linha com parábola, a gente está deixando o link para download aí embaixo, se você quiser fazer igual. Primeiro o Iberia vai colar o papel em cima do papelão. Depois ele vai pegar dois pedaços de arame e entortar exatamente no formato da curva. Depois eu vou tirar o alumínio de uma outra latinha, tentando aproveitar o máximo possível. E vou prender o alumínio nesses dois pedaços de arame usando fita isolante. Fazendo com que o alumínio fique exatamente na curva do arame. Próximo passo é fazer um furo no papel, prender o alumínio com cola quente e cortar fora o papelão que sobrou. Não ficou assim uma antena da NASA, né? Mas acho que rola, Mary. Ah, mas com essa coisa meio aqui prateada ficou, vai. Ó, ficou bom. A cozinha está ali, mas antes só falta um apoio aqui atrás e ficou meio banho. Testar para ver se dá alguma diferença, né? E aí, Mary? Temos uma revolução das antenas? Mais ou menos, mais ou menos. Duas coisas. Isso daqui, primeira, né? Isso aqui funciona mesmo. Funciona. Mas... Não é a oitava maravilha do mundo, mas dá a diferença. E a outra coisa é que funciona, mas não turbina, como prometem as propagandas, né? É, geralmente o pessoal coloca um pouco mais de vontade nesse negócio aí. O que acontece é que o aparelho... Ó, estou chamando de aparelho já. Vou patentear já o aparelho. O que acontece é que o negócio aqui da NASA, o nosso negócio da NASA aqui, não sei nem falar o que é isso. Nossa parábola com o foco perfeito. Tem tanta cola quente que tem aqui atrás. Ela direciona o Wi-Fi. Ela direciona mais. É, comparando aí do lado esquerdo está o com a latinha toscona, do lado direito com a parábola. Dá para ver que na sala aí, na região dos equipamentos, ali melhorou bastante. Está bem verde. Na cozinha foi mais ou menos a mesma coisa, né? Deu muita diferença. É, mas isso tem a ver com o direcionamento que a gente fez aqui, né? Se a gente virar para lá, por exemplo, vai melhorar. Vai melhorar para lá. É, talvez tenha que ajustar bem o ponto da antena que está virando. Esse roteador tem duas antenas, então a segunda antena continua mandando sinal para a casa toda. É omnidirecional, né? Então, se for um roteador de uma antena só, talvez a diferença seja maior. Mas também você vai perder sinal atrás do alumínio. Tem um monte de escada na frente do estúdio, entre o estúdio e a cozinha. Eu fiquei com vontade de testar na garagem para ver se dá diferença. Não, tem que testar. Até porque na garagem não tem as paredes, né? Que tem aqui na escada, na sala. Vamos virar para trás esse negócio. Olha aqui. A garagem fica meio amarelada. E na outra, a garagem está bem vermelha. Tem uns pontos de vermelho, é. Dá uma melhoradinha, né? Melhora, mas não faz milagre. Hoje vamos mostrar para vocês esse produto aqui. Adaptador wireless USB para internet sem fio. Conectar internet sem fio. O famoso Wi-Fi em computadores ou notebook. Uma solução aí prática, de fácil instalação e barata. Se você quiser aí colocar Wi-Fi no seu computador, né? Eliminando os cabos. Ou então, se você está procurando uma peça barata para fazer um reparo aí. Sua placa de rede PIFO. Você pode usar essa opção aqui que é de baixo custo e de fácil instalação, né? A gente vai abrir aqui a embalagem. Para vocês verem os itens que compõem o kit do produto. Ele vem um CDzinho com o driver. Um mini CD, né? Tirar aqui o papel. Esse papel aqui, ele tem todas as especificações do produto, pessoal. Está em inglês, né? Como nada é perfeito, ele veio em inglês. Mas nada que o Google Tradutor não resolva. Aqui temos o adaptador. Conector padrão, USB 2.0. E aqui é o encaixe da antena. Esse adaptador, ele trabalha na frequência de 2.4 GHz. E é compatível com os três tipos de rede Wi-Fi que existem na atualidade. A, B, G e N. Os três tipos que atualmente existem. Aqui, pessoal, a montagem é simples. A anteninha. Ela tem aqui uma articulação para posicionar. E tem aqui o encaixe. Só rosquear, pessoal. Sem segredo. Rosqueou até o fim. Deixar bem conectado. Próximo passo é conectar ela na porta USB do computador. Eu tenho aqui um extensor de USB. Está ligado lá atrás. Lá na parte de trás do meu PC. Vamos fazer aqui a conexão. Esse extensor aqui facilita muito. Não preciso ficar mexendo lá na parte de trás do computador. Aqui já está conectado. Vocês puderam perceber ali que o computador já deu um sinal de vida. Vou mostrar para vocês aqui o detalhe. Eu estou sem internet. Fica o registro da hora e do horário. E aqui, depois que a gente conectou, ele está falando que não conseguiu instalar o driver. Automaticamente, né? Porque o driver desse dispositivo, ele não tem disponível na biblioteca de drivers do Windows. A gente está usando aqui o Windows 7. E vou mostrar aqui para vocês que a gente está totalmente sem internet. Mesmo com o adaptador conectado, ainda estamos sem internet. Porque precisamos instalar o driver, né? Para habilitar a comunicação do dispositivo com o computador. Vou colocar ele aqui no leitor. Ele já vai abrir aqui na tela. Já reconheceu aqui. São duas opções no CDzinho. O MTK e o Realtec. Nesse dispositivo aqui, a gente vai usar o driver MTK. Está até escrito lá na frente do CDzinho. Sistema operacional é o Windows. Estou usando o Windows 7. E aqui temos o aplicativo, o instalador. Eu vou copiar ele aqui. E colar aqui na área de trabalho. Prontinho. Agora, só dar um duplo clique aqui no instalador. Ele já vai abrir rapidamente. Pode rodar ele lá direto da pasta do CD. Só que aí demora mais. Aqui temos os termos. A gente vai, se estiver fazendo aí, vocês lerem todos os termos. E clica aqui em Aceito. Depois em Avançar. E aqui temos duas opções. Instala o driver e o MediaTek WLAN Utility. O que seria isso? Um utilitário, né? Para fazer o gerenciamento da rede sem fio. Eu nunca instalo. Eu sempre vou para essa opção aqui. Instale apenas o driver. Porque o Windows já tem um gerenciador de rede sem fio nativo. Do sistema operacional. Ou seja. Se vocês escolherem essa primeira opção. Vão ter dois softwares fazendo o mesmo serviço. Então eu coloco. Instale apenas o driver. E dou um Avançar. Aqui ele vai falar algumas observações, né? Algumas notas. Mas pode clicar em Instalar. Não é nada demais. Prontinho pessoal, ó. Aqui já a janelinha de concluído. A gente clica aqui em concluído e já fecha. E já vai mostrar aqui, ó. Que temos um dispositivo de internet sem fio disponível. É só clicar aqui. E já vai dar a lista, né? De rede sem fio que conseguiu captar. A nossa é essa primeira aqui, ó. Clicar em Conectar. Ele vai pedir a senha. Vou digitar aqui rapidinho. Digitou a senha. Clica em OK. O roteador vai validar a senha. E já vai habilitar a conexão pra gente. É, eu devo ter errado algum carácter da senha. Vou fazer de novo aqui. Prontinho. Aí, pessoal. Acertei a senha já. Tá dando aqui o sinal de internet e Wi-Fi disponível. Vamos abrir o Google. Pra ver se tá disponível mesmo. Aí, ó. Bingo, pessoal. Já temos internet sem fio no computador.